Márcio Vitor Vem, vem, vem mulher, vem jogar o rabidão Se prepara, é o seu momento, eu quero ver bunda no chão Na onda do pice, ela vai jogando a raba Porque aqui não tem perreca, é xereca e nas malvadas Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Meu Deus, estou no paraíso Ela tá online e quer jogar o bumbum pra jogo Olha o golpe com as amigas jogando o bumbum gostoso Vem, vem, vem mulher, vem jogar o rabidão Se prepara, é o seu momento, eu quero ver bunda no chão Na onda do pice, ela vai jogando a raba Porque aqui não tem perreca, é xereca e nas malvadas Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão Rabidão, vai no chão É o pice!